O São João do Rei, embora agora tenha havido uma decadência nesse sentido, teve um carnaval extremamente importante. Foi considerado, inclusive não por nós mesmos, mas pela própria imprensa do Rio de Janeiro, como o melhor carnaval do interior brasileiro. Ou então, o primeiro ou o segundo, mas de uns anos para cá, tem havido o Carlos da mesma forma, mas não aquela intensidade de antes. Vinha gente, muita gente mesmo para o nosso carnaval, principalmente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, os filhos muito bonitos, belíssimas escolas de samba, ainda temos até hoje, com os filhos, etc. Mas, de modo geral, o nosso carnaval tem uma fome muito grande, inclusive pela própria tradição, que já desde o início do século XX, já era um carnaval muito badalado, como se diz. O senhor sabe alguma coisa sobre uma casa histórica, tradicional, que foi doada por uma família de um ex-almirante falecido? Ah, sim. Queria falar um pouco? Essa casa foi o forte e foi usado, no começo, naquelas lutas, no início da cidade, naquela pequena vila ainda, paulistas e aboados, etc. Então, havia um forte, uma casa que fica ali, não vou ali em frente do morro, perto do Cristo, do Pedro Denton, não vem perto, mas para aqueles lados lá, essa casa que era o forte dessa época, dessas lutas, e foi adquirida pelo almirante Guedes, né? E realmente, e parece que agora ele doou, ele morreu agora. Esse almirante Guedes seria o Max Justus Guedes? Max Justus Guedes, exatamente. O historiador? Foi bom, lembrou, exatamente. Ele é são joanense. Ah, é? É, são joanense. E eu conheci, inclusive, gente da família dele. Ele já conhecia uma vez, viu uma vez também. E o Max Justus Guedes, ele faleceu há pouco tempo, e eu fiquei sabendo que essa casa, que foi o forte, né, naquelas revoluções, no princípio, do São João do Rei, eu fiquei sabendo que ele doou para a Universidade Federal do São João do Rei. Parece que ela agora é responsável por essa casa do almirante Max Justus Guedes, exatamente. O salo também, ela foi remodelada, mas é do século XVIII. E temos capelas também, como do Bonfim, de outros montes, capelas de Santo Antônio, não é? Tem algum seminário? Tem dois seminários aqui, São João. Um seminário de Ocesano, que se chama Seminário de Ocesano de São Tiago, e existe também o seminário Postulantado, Cruz de São Damião, Franciscano. Então, são dois seminários. E com relação à Semana da Música, foram dadas como encerradas as atividades? Ah, sim. E como o Terra da Música é assim chamada, né, São João do Rei, ele, todo ano, até promovida pela Banda Teodoro e Faria, nós temos as comemorações da Semana da Música Santa Cecília, que este ano, por exemplo, foram do dia 14 de novembro ao dia 22, que é o dia Santa Cecília. E todos os anos, já estamos na 31ª Semana da Música, todos os anos, isso é comemorado. Outra coisa muito importante, já não falei, que em São João do Rei tem um destaque muito grande, é a nossa Semana Santa, porque, inclusive, mantém liturgias do século XVIII, e até hoje, como o caso do Ofício de Trevas, toda em latim, com o canto gregoriano, também o canto orquestral, junto com a orquestra, com a orquestra, né, e esses Ofícios de Trevas, integralmente, parece que são as reúnicas da cidade do mundo e fazem isso aí, ainda, que a gente apresenta. O próprio Roma, a própria cidade de Roma, o Vaticano, considera isso e valoriza muito, né, nem Jerusalém acho que fazem mais integralmente. Então, nós temos, na nossa Semana Santa, que é muito peculiar, muito rica, muito tradicional, ela se repete sempre, né, com essa tradição toda, e os Ofícios de Trevas, que nunca foram interrompidos em latim e com o canto gregoriano. O que foi o nome? Biblioteca Municipal Batista Caetano de Almeida, fundada em 1827, e o prédio em que ela funciona, na parte de baixo, é a biblioteca, na parte de cima, é a Academia de Letras de São João do Rei. Da qual o senhor faz parte? Eu faço parte da Academia de Letras de São João do Rei, do Instituto Histórico e Geográfico, eu sou sócio honorário, pertence à Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, pertence à Academia Valenciana de Letras de Valência, Rio de Janeiro. E o seu nome completo para o... Abigar Antônio Campos Tirado. Ok, muito obrigado, nós ficamos muito felizes com essa receptividade amorosa que o senhor nos deu. Você quer tomar um guaraná? O amor é bem maior, riqueza de valor, Para o coração, para o coração, o amor é ficar...